É inverno que você procura com preço baixo? A partir de 30 reais, 35 reais, temos aqui na loja da Jennifer, só peças lindas e com preço bacana, é pra você que revende, é pra você empreendedor. Loja 616 do Shopping Albraz, vocês vão encontrar diversos modelos, então se você revende, vem pra cá que eu vou lhe mostrar, vem. Cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do WhatsApp pra você acessar direto e já falar com a loja. Eu falei pra vocês, meus amores, que essa loja é incrível, não falei? Mas eu vou falar agora, porque nós temos preços excelentes aqui, a loja mais barateira do Shopping Albraz. Preço a partir de 30 reais, 35 reais. Já vou dar um spoiler aqui pra vocês, olha só. Quando eu falo, eu provo, meus amores, olha, com cores variantes, naquela lã bem confortável, bem gostosa de se pegar. Uma lã mousse, só 30 reais, olha só, variantes de cores, é só 30 reais. É pra você não ficar de fora mesmo e correr pra aproveitar essa oportunidade. Olha que maravilha, listrado é o momento. Já temos aqui várias peças lindas, mas é aquela peça de qualidade. Olha só o acabamento aqui da peça, ó. Aquela lã bem gostosa de se pegar, bem macia, bem macia mesmo. Olha as cores, com cores variantes por 40 reais. Se você revende, você é empreendedor, aproveita que eu já estou trazendo só peçazinha pra vocês de qualidade e com preço especial. Olha só esse brusão que está maravilhoso na lã mousse. Olha que maravilha. Com variações de cores por 55 reais. É um brusão bem compridinho, ó, que dá pra você usar com leg. Repara o detalhe, meus amores. Olha que linda, ó, com bolsinho. Olha só essa verde, que maravilhosa. Olha só. Aquela lã mousse bem gostosa de se pegar, bem macia, com a qualidade excelente. E golinha alta é sucesso, então já aproveita. Só 55 reais. Olha só os modelos plus size, também temos aqui com preço especial pra vocês, ó. Do G1 ao G3. E repara que é aquela peça de qualidade. A lã, olha, bem gostosa de se pegar, aquela lã mousse bem macia. O trabalhado da peça e só 50 reais. Do G1 ao G3, com variações de cores. Olha só quantas peças lindas. No plus size, por 50 reais. Eu já dei a notícia boa, meus amores, não dei ainda não? Que pra comprar presencial, acima de 6 pés, o atacar da loja. E a loja também faz envio pra todo o Brasil. Acima de 10 pés. E olha só, casaquinho cardigan, eu já trago pra vocês também. Olha que maravilha. Casaquinho é sucesso e é de qualidade, na lã mousse. E é isso mesmo, ó. Ó, até o GG, 35 reais. Meus amores, quando eu falo pra vocês o valor e da qualidade, eu assino embaixo, ó. 35 reais até o GG. E no plus size, também temos. No plus size vai sair a 45 reais os modelos plus size. Também aquele modelo na lã mousse. O plus size vai vestir até o manequim 50, com variações de cores, por 45 reais. E o legal, meus amores, que é um diferenciado aqui da loja, que ela trabalha com os tamanhos, ó. Peças de frio com tamanhos legais aí pra vocês. Ó, na lã mousse, que está maravilhoso, só 45 reais. Veja o trabalhado da peça. Vou só pegar aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Mais de pertinho, bem macia, bem fofinha. Olha o trabalhado da peça. Meus amores, ó. 45 reais. Tamanhos do M ao GG, por 45 reais. Olha só as opções. O trabalhado também, ó. Modelagem diferente. 45 reais. Olha quantas opções bacanas. De modelos de cores, por 45 reais. Então, não perca, meus amores, essa oportunidade. Ó, casaquinho na lã mousse. Temos também aqui, olha que lindo, gente. Olha o trabalhado da peça na lã mousse. Então, são peças de qualidade pra vocês revenderem aí, ó. Maravilhosas peças pra vocês garantirem a qualidade também para o seu cliente. E você viu, ó, que bacana o diferenciado, ó. Ela tem esse bolsinho aqui, bem discretinho. Ó, que lindo, gente, ó. Tem esse bolsinho. A qualidade é excelente. Bem macia, bem gostosa de se pegar. MG e GG, 60 reais. Tem cores variantes. Que maravilha também, hein. Na lã mousse. Já vou mostrar aqui bem de pertinho só pra vocês verem, ó. Olha só que diferenciado da peça. Olha o detalhe do bolso, bem diferente. É um cardigan, meus amores, com a qualidade excelente, ó. Bem grosso, bem macio, bem confortável. Do M ao GG, temos variantes de cores por 60 reais. Olha só quantas opções bacanas. Trabalhado, com a qualidade excelente, ó. Com bolsinho. Só 60 reais do M ao GG. Então, cardigan é sucesso. Então, corre já aproveita pra garantar suas peças. Presencial 6 peças pra enviar 10 peças. Eu falei o quê no início do vídeo? Que nós temos peças de 30, 35. A partir de 30, 35. Temos casaquinho, ó. Aquele estilo casaquinho TED com capuz. Naquela lã, ó. Bem gostosa de se pegar. Bem fofinha. Bem quentinha. Olha só a qualidade. Ele tem bolso com capuz. Só 35 reais. Olha que maravilha. Variantes aqui de cores pra vocês fazerem sucesso. Só 35 reais. Modelo com zíper, ó. Com capuz. Lindo demais, né? Dá pra ganhar dinheiro ou não dá? Dá, é claro, pra você ganhar dinheiro com essas peças. Olha só o vermelho. Que maravilha. Gente, a qualidade é excelente, ó. Bem fofinho, confortável. Sucesso de vendas, ó. Um casaquinho desse por 35 reais apenas. Dá pra você fazer dinheiro, ó. Com capuz. A qualidade é excelente. E só 35 reais. E a notícia boa é que a loja trabalha com tamanhos MG e GG. O GG veste até um 44 e só 35 reais. Ó. Camisa listrada também temos. Tá na promoção. Não, a qualidade é excelente, ó. Olha só que maravilha. A qualidade, ó. Cores variantes por 40 reais. Só até durar o estoque, tá bom, meus amores? Então já garanta as suas peças, ó. Só 40 reais com a qualidade maravilhosa mesmo. Temos mais opções de cores. Vocês vão conferir via WhatsApp. Só até durar o estoque esse precinho. Olha que maravilha essa daqui. Agora que eu já desci de lá de cima pra vocês verem melhor. Olha que linda, gente. Aquela lã mousse bem trabalhadinha, ó. Dá pra vocês verem. Tem esse bolsinho aqui lindo. Bem gostosa de se pegar. Até o GG. É isso mesmo. Até o GG. Eu falei pra vocês que o diferenciado da loja aqui é que ela trabalha com os tamanhos, né? Ela trabalha com os tamanhos bacanas. Então tem esse diferenciado, ó. Até o GG. 45 reais, ó. Tem opções de trabalhadinha aqui, ó. Olha que linda essa rosa. Maravilhosa, né, gente? 45 também. Olha a beige. Beige não. É um tipo um cinza, né? É um beijinho puxado pro cinza, ó. Mais compridinha. Que dá tipo assim, tipo um estilo vest-leg. Linda também com cores variantes por 45 reais. Agora aqui, ó, nós chegamos numa parte boa, aquelas blusinhas mais curtinhas, estilo cropped, que é sucesso, ó. 35 reais. Os preços aqui, ó, são variados. Então vai ter de 35, ó, com variantes de cores, com modelinhos também variantes. Olha só que maravilha. Temos mais opções aqui, ó, com capuz. Vocês vão conferir, meus amores, tudo via WhatsApp, que aqui são valores diferenciados. Temos mais opções aqui, ó, daquela golinha alta por 30 reais. Variante de cores, ó, 30 reais. É aquele tecido bem gostoso de se pegar, ó. Que não é muito quente, gostoso pra usar por baixo de um casaquinho, de um blazinho. 30 reais. Com manguinha também temos. Aí vocês vão conferir via WhatsApp. Olha só essa daqui, que maravilhosa. Toda quadriculadinha, com detalhe de pedraria, 45 reais. Olha só os coletão, que maravilha, ó. Com gola boba. Na lamousse, ó, 35 reais. Mas tem cores, variantes, cores agora do momento. Essas cores são sucesso agora. Então já garanta suas peças. Na manga longa também, ó, na lamousse. São tudo peças de qualidade, tá bom, meus amores? São peças excelentes, que eu tenho certeza que vocês vão adorar trabalhar com essas peças. Qualidade e preço legal aí pra você revender. Já chegamos numa parte boa. Então eu falei em qualidade, né? Nós temos umas peças aqui, meus amores, ó, lindas. E é qualidade e preço bacana, ó. Qualquer um desses modelos aqui, ó, 55 reais. Aí vai ser tamanhos, variantes. Tamanhos grandes que ela trabalha aqui, até o GG. Já vou pegar uma peça aqui, ó, só pra vocês verem. Quando eu falo em qualidade, meus amores, eu já quero pegar de pertinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Bem encorpado, bem grosso esse pegar, mas aquela lã com a textura bem macia. Estilo a lã mousse, ó, num canelado, com diferenciado incrível da peça. Ó, com tamanhos por 55 reais. Olha só que maravilha. Linda, né? Quando eu falo em diferenciado, ó, com esses botões aqui, bem diferenciado, naquela lã mousse, como se fosse uma lã mousse canelada. Eu falo uma lã mousse, porque é bem macia mesmo e é grossa, ó. Bem gostosa esse pegar mesmo. Com todo diferenciado, a golinha alta. É uma peça sofisticada, que eu tenho certeza que a sua clientela vão adorar. Ó, essa aqui veste de um M a um G, ó. E é grandinha, tirando assim, na base do olho, vai vestir um 44, 46. Esse modelo aqui, tá? Vai vestir de um 44 até um 46, porque tem uma boa elasticidade. E só 55 reais. Eu tô descendo, meus amores, lá de cima, só pra vocês verem um pouquinho melhor. Porque vocês que estão à distância, tem que ter confiança no que estão comprando. É por isso que eu gosto de pegar na mão, mostrar mais detalhado, ó. Só pra vocês verem mais de pertinho. Ó, aquela lã mousse canelada, com a qualidade incrível. E com tamanhos bacana pra vocês aqui. Vende por 55 reais. Agora, ó, nós temos diferenciação, ó, de modelos. Esse aqui é aquele quadriculadinho. Esse um canelado com os botõezinhos. Esse aqui também é um canelado, mas todos os modelos. Na lã mousse, ó, tem mais opções de modelos, mais quadriculado, com detalhes diferentes. Qualquer um desses modelos, 55 reais. E com tamanhos, ó, com capuz, com pompomzinho, com bolso, também 55 reais. É pra você ficar de fora? Não, meus amores. Porque essa loja é sucesso demais. É a loja que eu adoro trazer aqui no Shopping Albraz. É uma das lojas mais barateiras aqui do Shopping Albraz. É essa loja, 616. Loja da Jennifer. Enfim, é fácil vocês encontrarem e ficar bem de esquina. Vindo da loja. Fala que você veio através da Superchique pra ajudar meu trabalho. Mas lembre-se também, meus amores, que a loja envia pra todo o Brasil. Acima de 10 peças já envia aí pra todo o Brasil. Ó, aquele casaco TED com tamanhos. Não é tamanho único, não, meus amores. Quando eu falo aqui que é uma loja diferenciada, com tamanhos. MG e GG com capuz. Bem fofinho, bem quentinho. Deixa eu só pegar aqui, só pra vocês verem. Olha só a textura. É grosso ou não é? Bem fofão mesmo, tá? É bem fofão. Só 50 reais com cores variantes. MG e GG por 50 reais com variantes de cores. Agora aqui dentro, ó. Nós temos tantas opções aqui. Aqui dentro nós temos a partir de 35 variações de modelos. Aí vocês vão conferir via WhatsApp, porque tem modelos com valores variados, tá bom, meus amores? E aqui dentro, ó. Nós temos variações de texantes com aplicações, com pedraria. Também mais opções de modelos na lã mousse, na lã canelada, com bolsinho, sem bolso. Tem pra todos os gostos e todos os estilos. Ó, gente. Blusinhas que são sucesso também. Temos aqui apenas 35 reais. Olha que maravilha. Aquela caneladinha com cores variantes, ó. 35 reais. Olha só as opções de cores pra você usar por baixo de um casaquinho, de uma jaqueta, de um blazer. Nós temos aqui também, ó. Temos aqui também essa manguinha japonesa por 35 reais. Aquele canelado mais fininho, com qualidade, por 35 reais. Ó, tem variações de cores. 35 reais. Vocês vão conferir tudo via WhatsApp. A qualidade, meus amores, é excelente, tá? Bem de pertinho, dá pra vocês verem a qualidade da peça. Aquela peça que é mais fininha, que não incomoda por baixo de um casaco, de uma blusa. Só 35 reais e tem variações de cores. Aquele casaquinho abertinho, que o pessoal adora. É sucesso porque é só esquentar um pouquinho, já abre, já tira, mas faz pra tirar. 45 reais. Tem cores, ó. Aquele casaquinho de pelinho, ó. Que maravilha. Tudo peça da nova coleção, que já chegou aqui fazendo sucesso na loja da Jennifer. Ó, mais opções aqui. Mais compridinhas esses modelos aqui, meus amores. O que é incrível, que ela trabalha com tamanhos, ó, a qualidade, ó. Tudo na lã mousse, aquela lã bem corpada, com a qualidade excelente, por 50 reais. Olha só que bacana. Com cores variantes, ó, com bolsinho, maravilhosa, né, ó. As opções bacanas demais, só 50 reais. Calça na promoção, temos também, sabe quanto, você vai cair o queixo quando eu falar o valor dessa calça. Ó, bem gostosa se pegar, bem quentinha pra usar agora, no friozinho que vai chegar por aí, ó. Com bolso, ó, que maravilha. Bem gostosa. Tem cores variantes, com bolso, só 25 reais. É de cair o queixo, né? É, porque dá pra ganhar dinheiro, só 25 reais. Só 25 reais essas calças aqui, que estão maravilhosas. Gostaram de todas as opções que eu trouxe pra vocês da loja da Genife, loja de confiança, que você pode comprar com segurança? Vindo à loja, fale que você vem através da Superchic pra ajudar meu trabalho. Mas lembre-se que pra enviar, a loja envia acima de 10 pés, envia pra todo o Brasil. Ônibus, discussão, correios, transportadora. Então, não fica de fora, tá? Já faça seus pedidos. O link do WhatsApp vai ficar aí abaixo, na descrição do vídeo, pra vocês acessar direto e já falar direto com a loja e fazer os seus pedidos, tá bom, meus amores? Deixando aí um like e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo!